Item 2, processo 48.500.59.00.2012.81. Prorrogação a partir de 15 de abril de 2013 das tarifas de cooperativa de eletrificação rural da região de São José do Rio Preto, fixadas na resolução homologatória 1134 de 2011. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores, aqui é tão somente a prorrogação de tarifas da cooperativa, uma vez que a data prevista para a realização da revisão seria 15 de abril de 2013, e não há tempo hábil para que se promova a revisão, dado que recentemente foi aprovado o regulamento correspondente. Então, somente isso a gente prorroga aqui com base na resolução 471 de 2011. Eu vou passar, portanto, ao dispositivo. Do exposto, considerando que consta o processo em tela, voto por prorrogar a partir de 15 de abril de 2013 as tarifas da CERP fixadas nos anexos 1, 2A e 5 da resolução homologatória 1134 de 2011. Definir os novos valores do quadro S, com vigência de 15 de abril de 2013 a 14 de abril de 2014, desobrigar a cooperativa do recolhimento de valores referentes à RGR e à CCC, e estabelecer os novos valores da CDE e do Proinfa. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclama que a diretoria decidiu pela prorrogação das tarifas da CERP cooperativa nos termos do voto do relator. Próximo item.